Olá meus amados, hoje é dia 20 de dezembro, o nosso quinto dia desta novena linda que é a novena de Natal. Esta novena que prepara o nosso coração para estarmos mais unidos a Jesus neste Natal, para que Ele seja o centro, para que Ele seja o motivo do nosso Natal, para que Ele esteja conosco não apenas neste dia 25 de dezembro, mas em todos os dias do ano, para que o nosso coração se abra à ação e à presença dEle. Iniciemos este quinto dia em nome de Pai, a presença do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração inicial Maria, virgem grávida, mulher de Deus, virgem do sim fecundo, tu que fecundaste ao verbo de Deus e o levaste em teu seio durante nove meses, sentindo-o palpitar e crescer dentro de ti, experimentando sua presença e sendo transformada por ele. Nestes dias que antecedem ao nascimento de teu filho, nós queremos acompanhar-te. Queremos estar contigo para aprender de ti a levar Deus no coração e deixarmos nos transformar por sua presença. Maria, virgem grávida, nós te pedimos que, ao acompanhar-te, sejas tu quem interceda por cada um de nós, para que possamos celebrar o Natal, cheios da presença de teu filho em nossa vida. Maria, virgem mãe, mulher da espera confiada, pede por nós, para que neste Natal, todos possamos ficar mais perto de seu filho, e assim, sermos capazes de recomeçar, de perdoar e sermos perdoados, de voltar a amar e sermos curados interiormente, para celebrar e viver a vida de Deus em nós. Maria, virgem do sim e da realização, virgem mãe do silêncio eloquente, ajuda-nos a celebrar este Natal, tendo teu filho como centro de nossas vidas. Maria, pede por nós, agora e sempre, que assim seja. O anjo aproximou-se dela e disse, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, Sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual foi a atitude de Maria, diante de um mistério tão grandioso quanto este? Eis aqui, a serva do Senhor. A única coisa que ela pergunta é, Como que isso vai acontecer se eu não conheço o homem? Se eu sou virgem? Eu estou noiva, mas eu não tive um relacionamento com o meu noivo, então como é que eu vou receber um filho no meu ventre? Mas isso não quer dizer que ela duvidou do Senhor. Isso quer dizer que ela não entendia como se daria isso. E o anjo esclarece, O Espírito Santo virá sobre ti, vai fecundar-te. Olha que coisa maravilhosa. Esse mesmo Espírito que fecunda a Maria, da qual nasce Jesus Cristo em seu ventre, Ele também fecunda cada um de nós. Porque o Espírito Santo foi derramado em mim e em você. Nós recebemos este mesmo Espírito Santo pelo batismo e confirmamos a sua presença na Crisma, com os seus sete dons. Então nós somos templos deste Espírito Santo, assim como foi Nossa Senhora que recebeu esta infusão. E por esta sombra do Altíssimo que a cobriu, ela recebe Jesus em seu ventre. Que maravilha! E Ele diz, Para Deus, nada é impossível. A resposta de Maria foi um sim. Um sim cheio de iniciativa, um sim pleno. Um sim de confiança no Senhor. Um sim que entrega totalmente a sua vida nas mãos de Deus e diz, Faça-se em mim a vontade do Pai, do Senhor, do meu Senhor, que nós também possamos dar este sim, nesta novena de Natal, nesta preparação, este sim para Deus, este sim para os planos dEle na nossa vida. Oração. Senhor, nós te damos graças pelo testemunho e o exemplo que nos deixaste de Tua Mãe Maria. Graças, Senhor, porque Maria nos mostra a maneira de viver a nossa vida de fé. Senhor, te pedimos a Tua ajuda para que tenhamos as mesmas atitudes de Maria. Fá, Senhor, que creiamos, que confiemos em Ti, que nos deixemos guiar pelo Teu Espírito Santo, para que Tu possas realizar em nós a Tua obra salvadora. Senhor, ajuda-nos a viver o que Tu nos pede e que sempre, com alegria e confiança, te digamos que se faça em mim a Tua palavra, a Tua vontade. Que assim seja. Amém. Oração final. Maria, minha Mãe, Tu que soubeste responder ao Senhor e lhe abriste o coração para que fizesse em Ti a Sua obra, para que te enchesse de Seu Espírito Santo e te transformastes interiormente para ser instrumento dEle, para que Seu Filho viesse ao mundo. Pedimos a Tua intercessão por nós e que possa pedir ao Senhor para também nos transformar interiormente, para que nós saibamos dizer-lhe, Sim, faça-se em mim segundo Tua palavra. Maria, ajuda-nos a ter Teus sentimentos, ajuda-nos a confiar sempre no Senhor, a desejarmos ser inundados por Sua presença, pelo Seu Espírito Santo. Maria, pede por nós e ensina-nos a deixar nossa vida nas mãos de Teu Filho e que Ele nos faça instrumentos dóceis de Sua presença para os demais. Maria, que assim como Tu, sempre digamos ao Teu Filho, Sim, faça-se em mim segundo a Tua palavra. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.